A estrada como a metáfora em si, curvas como sintonias de mudanças, horizontes como representações de sonhos, luzes ao fundo como sinais de esperanças. Da estrada, aprendemos isso na viagem, é possível se fazer poesias em nuvens. 9.500 quilômetros de céus que pouco a pouco foi passando a ser os nossos papéis em branco. Espaços azuis para idealizações de roteiros. O filme, agora, percorre a timeline da edição como quem pega carona de imaginações. E ele caminha, e ele caminha. E a gente anda a buscar as placas que indicam os melhores trajetos do mundo para todos que nos seguem. Legenda por Sônia Ruberti